A radazinha aqui ó, vai pra jubar né? A radazinha aqui ó, vai pra jubar né? Tem, tem, tem mesmo né? Olha só aqui ó, vai pra jubar né? A radazinha pra jubar a caramba, parece que deram aí, tem safada nele É muita coisa que eu passei na frente assim, vai pra jubar né? A radazinha aqui ó, na radazinha aqui ó, vai pra jubar né? Vamos lá. 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 Vamos lá.